Agora eu vou estar colocando a pia nessa parte aqui, tá? Aquele risco que tem ali, até aqui, mais ou menos. É 1,30 de pia, tá? Vou estar utilizando tubo 3,4, parede grossa, galvanizado, beleza? Aí tá assim, meio coisa que dá poeira. Aqui embaixo a gente vai estar fazendo um ressalto assim, pra colocar um armário, tá? Aqui embaixo a gente vai estar fazendo a apuração, livrando o espaço onde vai ficar a curva, tá? Esse daqui é o centro, aonde vai ficar a torneira. Essa torneira vai vir de baixo, vai ser na própria bancada da pia. Tá utilizando a furadeira, tá? Com uma serra-copa, tá? Você também consegue fazer com a furadeirazinha. A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando, tá? Outro passo a passo aí, 20 e pouco de minuto de vídeo. Mas, tá mostrando aí como fazer sem ela também. Eu não tinha mais, né? E agora a gente tem essa, tem outros. Mais fina, graças a Deus, é capaz de ser uma pessoa. E a gente tem... Tá comprando bastante ferramentas aí, pra poder fazer o melhor trabalho. Essa daqui é de 3,4, tá, pessoal? Então, eu coloquei uma esponja aqui dentro aqui, pra facilitar na hora de remover o excesso aqui dentro. Então, a gente tem o porcelanado e a gente tem uma parede de concreto atrás dessa. É, atrás do porcelanado, tá? Essa parede aqui, eu tive que regularizar ela, porque ela tava desalinhada e fora de tronco, tá? Então, alguma parte dela aqui, eu tive que rebocar pra cima, utilizar uma rindamassa, até mesmo massa de areia. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, você vai soltar essa pecinha aqui, você não precisa mais dela, tá? Só pra posicionar o foro no local ali, o mais próximo da realidade dão. Vale a pena lembrar, pessoal, que é no modo furadeira, tá? Ó, furadeira. Não é no modo martelete, tá? Porque senão você vai gastar essa peça aqui. Ninguém me falou isso aí, foi na prática mesmo. Perdi uma, também um apartamento de concreto. Fiz o serviço, mas só foi naquilo ali. Faça a furação no porcelanado no piso e depois utilize uma broca para concreto, tá? Se você tiver a serra copa vermelha, é ainda melhor do que essa aqui. Essa aqui não suporta muita coisa. Coloquei os tubos aqui no local, tá? Mas aconteceu imprevistos. Um deles foi que o mandril começou a soltar a broca e ela não furou todas as partes da parede. Aí eu percebi que encontrou o vergalhão dentro da parede, tá? Aí eu tive que utilizar a broca número 6 para a gente estar fazendo uma furação. E utilizei também um pedaço de tubo, esse pedaço de tubo aqui, para a gente estar fazendo, aprofundando mais a parede. A gente foi batendo ali, batendo. Por isso que trincou um pouco dos lados, tá? E agora a gente vai estar jogando a pia aqui em cima e colando ela. Você que não tem um nível laser e tem só a mangueirinha, você coloca uma régua desse leitinho aqui, ó. Aí na parte de cá, ó. E aí você joga o nível nas duas pontas, que vai dar certinho, tá bom? O que precisar levantar, você dá uma calçada com a própria massa, um pedacinho de papelão ou um plásticozinho embaixo, igual essa daqui, ó. Tá? E aí o que você faz? Depois enche de massa, tá? A massa plástica, pode ser o Iberê ou qualquer outro aí. Valeu! Tá? Por risco, vem aí. Massa adesiva plástica. Massa adesiva plástica. Se inscreva no canal. A instalação está aí. Falta agora só fazer o rejunte. O espelho ali. E ela está no local. O vídeo é esse pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O conteúdo tenha sido importante para vocês. E tenha ajudado. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.